Galera, vamos aí para mais uma live dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo agora muito obrigado, a meu amigo Catani, que já é conhecido aí das outras lives, Catani que é engenheiro mecânico automobilístico trabalha numa montadora de veículos de renome aqui no Brasil e como ele sempre fala, é um entusiasta aí do mundo off-road e tem contribuído bastante com as lives aí do mundo quadriciclo Catani vamos embora que hoje é dia de responder a galera vamos nessa pessoal, boa noite vamos responder as perguntas que a gente recebeu vamos aproveitar também, Bruno, dar oportunidade para o pessoal que está conectado quiser mandar as mensagens, as perguntas e tudo mais, a gente tenta à medida do possível atender a todo mundo e aprender todo mundo junto é isso aí bom dessa eu gosto de agradecer a todas as pessoas que mandaram as perguntas que gastaram um pouco do seu tempo para poder formular perguntas para a gente e na medida do possível se sobrar tempo aqui a gente vai abrir para vocês que estão seguindo a live para que vocês façam as perguntas e de fato a gente possa responder até fechar o tempo da live a live tem uma hora então vamos ver se a gente consegue bater só uma hora aí perguntas foram surgindo eu tenho a primeira pergunta aqui que a gente vai dar as perguntas mais simples para as perguntas mais complexas na verdade então foi perguntado aqui por David Agro perguntou como surgiu a paixão por quadriciclos então na verdade falando de mim logicamente eu quando era criança então meu pai lá meus irmãos no carro então a gente olhava aquelas motos de trilha que passavam em cima do reboque o pessoal todo mundo fazia trilha e eu criancinha lá com 10 anos de idade disse meu Deus do céu eu ainda vou fazer trilha eu ainda vou ter uma moto de trilha e assim por diante e eu nem sequer sabia o que era quadriciclo então foi quando eu entrei nos ramos de trilha comprei uma Tornado foi minha primeira moto tem sido uma moto pesada meu amigo meu Deus do céu aí eu comprei a Tornado fazer trilha acabou que meu irmão gostou da brincadeira e comprou um quadriciclo então foi aí que eu que eu dei a minha primeira volta de quadriciclo e consequentemente meu amigo paixão à primeira vista então logo logo eu já estava aí com com um quadriciclo Honda 2013 que eu comprei e que vou responder aí já já outra pergunta mas a princípio ele surgiu isso aí da verdade o grande incentivador de eu gostar tanto de quadriciclo como gosto hoje é o meu irmão que inclusive faz trilha comigo né então obrigado meu irmão aí que me colocou aí nesse ramo de quadriciclo e você Catani manda aí bacana cara eu tenho uma trajetória um pouco similar a você né eu inicialmente comecei com moto também de trilha tive uma DT 180 essa moto é um tratorzinho né dois tempos foi bem bacana essa fase aí passei um tempo fazendo mountain bike por incrível que pareça saída motor comecei com bicicleta aí fui pra jipe fazendo trilha de jipe e aí sempre tem essa resenha no final da trilha encontro pessoal de quadriciclo encontro pessoal de moto e começa e conversa vai com essa daqui pega meu quadriciclo pra dar uma volta e um empresta aqui outro empresta lá e foi nessa indo e o TV entrou na história depois e aí vai vai e acabei apaixonando por quadriciclo de fato é uma das paixões que eu tenho é o quadriciclo não desmerecendo as outras né adoro moto como eu falei adoro moto adoro jipe adoro TV adoro tudo que tem motor na verdade mas é realmente eu acho que cada um desses veículos tem a sua a sua característica né bem bacana quadriciclo eu acho que é bem bem perigoso também né tem que sempre ter a cabeça no lugar essa é a verdade é mas é muito legal muito legal mesmo show de bola um abraço aí meu amigo Jason da que tá mandando abraço essa toma de Banana Lama lá de Corupá Santa Catarina meu amigo Jason qualquer dia desse eu chego aí pra curtir o Banana Lama com vocês viu fica feliz Banana Lama tem é bem conhecido né tem umas cara Banana Lama é espécie é o maior eu ainda vou é o maior evento off-road o maior evento off-road do mundo fantástico fantástico eu chego lá eu chego lá bom vamos lá é uma pergunta também quase próxima disso quem perguntou foi o o Madison Brian meu amigo Madison tamo junto o Madison aí que eu tive a oportunidade de conhecer né na verdade em uma ocasião quando eu morava ainda em Recife mas toma aí o Madison mandou aí qual a sensação de quando comprou o seu primeiro quadriciclo no meu caso eu me lembro como só se hoje cara eu tenho essa imagem na memória eu tava tão nervoso tão nervoso que quem colocou o quadriciclo em cima do reboque foi o vendedor o vendedor que o cara que foi fazer entrega técnica na verdade não foi o vendedor foi o cara que foi fazer entrega técnica eu tava tão nervoso que eu preferi que ele colocasse o quadriciclo em cima do reboque porque eu não sabia se podia acontecer algum acidente e tava nervoso na verdade né então você sai de uma moto eu tinha uma CRF na época vendia CRF e comprei o quadriciclo a coisa mais linda do mundo cara um Honda 2013 zero em um pala brilhando a carenagem toda brilhosa na primeira trilha veio tudo mas cara é uma sensação é fora do normal pelo menos pra mim né pra mim quando eu comprei esse quadriciclo foi um equipamento zero e eu leio como se fosse hoje cara eu tenho isso inclusive eu tenho esse vídeo gravado o meu irmão gravou acho que foi eu que gravei foi meu irmão que gravou o vendedor o cara que fez a entrega técnica subindo na rampa eu tenho até hoje esse vídeo guardado no meu acervo então realmente é uma sensação fora da curva então eu imagino que pra pra essa turma também que pega não só quadriciclo zero eu que tive a oportunidade de pegar um zero mas aquela pessoa que tá até pegando um usado mesmo que antigo meu amigo a sensação é única pelo menos do meu ponto de vista é verdade eu me lembro o primeiro quadriciclo que eu peguei foi um 420 também em 2014 peguei o primeiro quadriciclo já com essa frente nova e eu sempre respeitei muito sabe o quadriciclo eu confesso pra você que logo que eu peguei o quadriciclo eu ainda com essa cabeça de engenheiro eu vi algumas ineficiências eu falei pô, mas tem todo esse arrasto segura tanto ao tempo com o tempo você vai se acostumando vai entendendo aí eu conseguia perceber que ele me levava em lugares que às vezes eu não conseguia ir de moto por exemplo passar em rios passar em trechos muito alagados e tudo mais então como eu disse tudo tem suas prós e contas mas eu sempre respeitei muito e esse quadriciclo que eu peguei o primeiro igual você falou fazia trilha voltava pra casa aí passava fazia geralmente trilha de sábado aí passava o final do sábado o domingo inteiro lavando inserando pulindo e não sei o que isso e aquilo entendeu e ficava sempre é isso aí o primeiro a gente nunca esquece com o tempo você acaba fazendo algumas ponderações e considerações e tudo mais fiz muita coisa também que não faria de novo testei muito o quadriciclo testei os limites testei e tudo mais e você vai ao longo do tempo ganhando um pouco de maturidade técnica também não que você não tenha a experiência ou a maturidade mas cada veículo tem um comportamento né então você vai aprendendo a conduzir até mesmo quando você pega você pegou agora recentemente um Renegade você saiu no 420 para o 1000 você percebe que a tocada é um pouco diferente é impressionante a diferença é alta é então é mas é fantástico sempre fica na cabeça aí o primeiro realmente você não esquece é falando falando em limites aí testando os limites do quadriciclo essa semana agora foi postado no Instagram da turma do quadriciclo e em vários outros Instagrams no mundo no mundo o vídeo rodou o mundo foi de uma trilheira aí que capotou duas vezes no quadriciclo né cara impressionando esse vídeo viralizou de uma forma fora da curva e ela mandou ela mandou uma pergunta para mim ela mandou uma pergunta fazendo ela fez a seguinte pergunta o nome dela é Kizi Pinheiro Kizi Kizi muito obrigado pela contribuição você de fato estava com o anjo da guarda naquele dia porque não é normal isso acontecer não ela me mandou a pergunta a seguinte quadriciclos vem com o anjo da guarda então ela está falando quadriciclo vem com o anjo da guarda rapaz é impressionante ela deu duas capotadas cara em duas cenas distintas duas cenas diferentes e eu lhe garanto uma coisa o quadriciclo não vem com o anjo da guarda não você que estava com o anjo da guarda nas suas costas porque é impressionante eu lembro que o segundo vídeo lá ela caiu e um rapaz lá que estava com ela sorte dela acho que ele foi o anjo da guarda naquele momento ele empurrou o quadriciclo ele virou para o lado e virou do lado não caiu em cima dela porque o quadriciclo ia literalmente cair em cima dela então acho que o anjo da guarda naquele momento era aquele rapaz impressionante então a pergunta é o seguinte Catani quadriciclo vem com o anjo da guarda cara foi tirando as brincadeiras de lado foi impressionante esse vídeo foi até difícil de acreditar que aconteceu duas vezes na mesma trilha o que me chamou atenção lá Bruno foi o fato da falta de equipamento de proteção eu vi que ela estava sem capacete isso me chamou muito a atenção agora quadriciclo é como você falou ela estava com o anjo da guarda fazendo hora extra é impressionante como ela não se machucou porque foram tombos feios e a probabilidade de aquilo lá ter acabado de uma forma indesejada era grande os quadriciclos o segundo tombo ele virou de 90 graus em ângulo quando ele estava em aclive é muito pesado é muito pesado é verdade é complicado meu amigo Omar acabei de ler a mensagem aqui grande abraço meu amigo Omar de São Paulo gente boa Raul lá também o Raul ele sofreu um acidente muito grave na verdade estava com ele tem um Polaris na verdade já reformou o Polaris todinho ele se eu não me engano ele quebrou costela quebrou duas costelas se eu não me engano então recuperou-se graças a Deus está bem mas também cara é tipo assim foi testar os limites do quadriciclo acabou que o quadriciclo jogou o jogou numa vala e ele bateu numa cerca então eu acompanhei o Omar mandou pra mim as fotos e tudinho então é realmente muito perigoso graças a Deus depois desse dia ele decidiu estar utilizando equipamento de segurança então meu amigo Omar eu não sei se o Raul está nessa live agora manda um abraço pra ele também e depois eu quero ver foto dele com equipamento de segurança manda pra mim aí as fotos dele com equipamento de segurança bom vamos embora tem mais tem mais aqui pergunta uma pergunta da uma das maiores seguidoras da turma do quadriciclo é a Paloma Tavares então Paloma muito obrigado por seguir a turma do quadriciclo é impressionante ela está sempre vendo e comentando os vídeos da turma do quadriciclo então a Paloma fez uma pergunta muito boa o snorkel é indispensável ou dá pra ficar sem então primeiro de tudo grande Bruno grande Bruno meu velho abraço primeiro de tudo o que é snorkel fala pra turma aí o que é snorkel muita gente não sabe o que é snorkel então o que é snorkel vamos lá o snorkel é como é que funciona o motor a gente tem o ar admitido a gente recebe o ar acontece a mistura do ar com a vela da faís no ciclo tem a queima e essa queima gera um trabalho que impulsiona o quadriciclo impulsiona o sistema e via toda a parte de transmissão impulsiona o quadriciclo esse ar admitido ele geralmente ele é protegido né pra que seja um ar fresco né mas ele tem originalmente né os quadriciclos não preparados salvo algumas exceções como o Canon XMR e tudo mais ele tem a entrada ele tem uma capacidade de water weight né de imersão em água e ela tem uma certa altura que vem do solo que é essa entrada de ar a função primária do snorkel é o que? é você pegar essa entrada que tá em determinada posição e elevar ela você ganha capacidade de imersão em água você aspira o ar muito mais de uma forma mais elevada né então te permite lugares né que tem uma val maior que seja um pouco mais fundo né então a função primária do quadriciclo é essa do snorkel do snorkel tem um ponto Bruno que eu gosto de enfatizar porque eu vejo que o pessoal coloca o snorkel e tem snorkels artesanais tem snorkels já muito mais bem acabados daqui pra quadrão deles né e o pessoal coloca o snorkel e não coloca os prolongamentos dos suspiros por exemplo da parte traseira suspiro de transmissão ao motor quer dizer a médio prazo você acaba contaminando se você entrar embora o quadriciclo na hora não vá parar porque ele tá ingerindo né ar fresco e tudo mais não tem entrada de água com o tempo você vai contaminar fluidos e tudo mais e acaba tendo que dar uma manutenção maior aí né às vezes uma manutenção corretiva não preventiva isso é um ponto que tem que ser chamado muito a atenção né quando você coloca quando você coloca o snorkel de fato tem que subir o suspiro ele existe os suspiros do quadriciclo geralmente é suspiro do cardan suspiro da ventoinha suspiro do do tanque de combustível suspiro do freio não é isso então geralmente esses suspiros tem que subir junto com a tubulação do snorkel né então a pergunta de paloma é se o snorkel é indispensável veja só no meu ponto de vista o snorkel ele pode até ser indispensável é dispensável tá pra mim eu vocês veem minhas trilhas aí eu não costumo andar muito em alagado geralmente o pessoal coloca o snorkel pra andar imerso submerso na água né então o quadriciclo ele entra todo e fica só a mangueirinha do snorkel do lado de fora especificamente a entrada de ar do motor do Honda é embaixo do banco então quando você entra com água se vacilar o motor suga a água ao invés do ar então por isso que o pessoal coloca o snorkel nisso aí no meu ponto de vista eu utilizo o snorkel como não estou tanto em alagado eu uso pra minimizar a quantidade em poeira em poeira que entra no filtro de ar do quadriciclo como originalmente no Honda o filtro de ar embaixo do banco então toda poeira que vem do pneu da parte de baixo do quadriciclo ele é praticamente aspirado pra dentro do filtro e o filtro tem essa função logicamente de filtrar as películas de poeira e deixar só passar ar limpo para o motor quando você coloca o snorkel automaticamente você eleva a entrada de ar quando entra o ar que fica em cima a poeira que vem do pneu e bate embaixo ela não é sugada como na parte de cima então toda vez que você acaba uma trilha o filtro de ar está muito mais limpo eu particularmente utilizo o snorkel justamente para evitar que que tenha aí uma maior contaminação do filtro de ar com poeira tem um ponto Bruno eu confesso pra você que depois que eu coloquei o snorkel no meu quadriciclo e a gente vai pra trilha e principalmente aqui nessa região que eu estou andando agora na Bahia tem muita muito riacho tem rio no meio do caminho e tudo mais eu me sinto mais seguro entrando é claro que uma das primeiras regras pra você passar um rio que você não conhece alguma coisa do gênero é você não ir com o quadriciclo você desce e vai a pé primeiro pra ver a profundidade mas mesmo assim ele me serve até certo ponto de referência porque como o snorkel tá visível pra mim eu consigo ver qual é o nível até mesmo porque quando você anda às vezes forma ondulação também e o snorkel a tomada de ar que vem original principalmente do Honda ela fica oculta ela fica naquela região perto do banco ali mas ela é oculta você não sabe que nível realmente que tá então me ajuda me serve como referência a isso e eu confesso que eu me sinto muito mais seguro hoje com o snorkel teve um comentário que foi o Michael que falou até anotei aqui foi um ponto muito bem notado e a gente acabou vai fugir um pouco da pergunta do snorkel que eu acredito mas eles andam sempre junto é a questão do radiador às vezes você anda muito em região com água e tudo mais o radiador ele tem as aletas que justamente para resfriar o líquido de arrefecimento que resfriu o motor agora ele serve como uma peneira também você dependendo da região que você entra com água e tudo mais começa a ter temperos que grudam lá começa a ter folhas pedaços de galho e tudo mais e com o tempo a tendência é seu quadriciclo sobreaquecendo uma trilha bem apertada se você sai da água e tudo mais então muita gente opta pelo snorkel opta também pela elevação do radiador não é mandatório no meu quadriciclo eu não faço isso até mesmo porque quando você entra ele levanta a frente mas é bacana é um recurso legal a gente vai dependendo no final da live a gente trata desse assunto especificamente que é um assunto que rende bastante comentário aproveitando falando sobre snorkel a gente vai ter eu soltei no instagram um sorteio da turma do quadriciclo em parceria com a equipa quadre de dois snorkels em comemoração quando a gente atingiu 50 mil inscritos no canal do youtube hoje a gente já está com 55 mil inscritos então eu fiz uma postagem no instagram então vocês aí depois da live correm lá no instagram vê quais são as regras para poder concorrer ao snorkel e consequentemente quando atingir 5 mil inscritos desculpa 5 mil comentários na postagem aí eu vou fazer esse sorteio do snorkel do duque da equipa quadra eles serão dois sortudos e aproveitando também a gente vai fazer um sorteio de uma assinatura do mais off road o jornal mais off road sensacional um abraço aí para ronaldo do mais off road então a gente vai fazer esse sorteio também de uma assinatura do jornal mais off road para os seguidores da turma do quadriciclo e da quadra e muda performance do nosso amigo Catani estamos juntos aí Ronaldo mais off road você que não conhece aí no jornal dá uma pesquisada lá pesquisa no google mais off road eu tenho uma coluna mensal sempre dando dicas para off road em geral veículos às vezes quatro ciclos às vezes jipe legal recomendo o jornal é bem bacana tem várias opções lá para tem rally fala de tudo tudo quanto é off road coisa off road pode ir lá maravilha maravilha para finalizar essa pergunta aqui o Vitor soltou uma pergunta aí como seria para lavar o filtro de ar então geralmente o pessoal eu lavo o filtro de ar o do Honda que é só espuma por exemplo do Canan não o do Canan é de papelão não dá para lavar mas o do Honda que é só espuma eu lavava com detergente neutro normal e depois deixava secar e colocava um óleo para que quando vinha essa poeira novamente ele grudasse no óleo agora não não deve exceder o quanto está de óleo é só a superfície fina de óleo só para ele reter um pouco da poeira até porque se você colocar muito óleo ele não vai poder sugar o ar dentro do 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 motor então beleza tem uma dica aí tem uma dica tem alguns olhos específicos para você colocar no filtro de ar e tudo mais a dica é o seguinte Brunão na hora que você for pegar o filtro de ar do Honda que você for fazer aquela lubrificação o que você faz claro não pode exagerar mas você coloca um pouco algumas gotas de óleo ao redor do filtro que está só a espuma e você pega um saco plástico e mexe no saco plástico perfeito o próprio saco plástico ajuda a homogeneizar a mistura a espalhar o óleo uniformemente você vai rodando dentro do saco plástico porque como ele é liso ele ajuda a lubrificar é assim por igual tudo isso é uma dica bacana eu particularmente eu tenho aqui em casa eu uso na verdade é um óleo cara específico para filtro eu comprei no mercado livre bicho ele é muito denso muito denso é absurdamente denso é um azul é um azul é um azul pronto eu só não me recordo da marca agora mas é muito bom muito bom meu amigo Bruno meu amigo Bruno Véteres está dizendo aí que tem um da Motul que faz isso tem vários tem vários é muito bom vale a pena e rende muito uma latinha rende para várias várias aplicações essa que eu tenho aqui especificamente eu tenho acho que uns 3 anos e não utilizei ela acho que deve ser uns 400 ml eu acho que eu não utilizei 60 ml ainda eu não utilizei 60 ml é negócio para 10, 15 anos aí se não vencer é verdade vamos lá mais uma pergunta aqui o Eric Eric José ele fez uma pergunta qual a sensação qual foi a sua reação ou sensação de sair de um Honda para um Canan 1000 um Honda que é um quadriciclo 420 cilindradas 27 cavalos e o Canan 1000 na verdade ele tem 987 cilindradas salvo engano o pessoal redonda para 1000 e ele tem 82 cavalos o meu então ele é duas vezes e meia a cilindrada e ele é acho que 3 vezes praticamente a cavalagem então bicho é um negócio de outro mundo é surreal eu confesso que eu tive que aprender a pilotar de novo eu não eu fiquei com medo quando eu peguei o quadriciclo fiquei realmente fiquei com medo a primeira trilha que eu fiz é como se eu estivesse aprendendo a andar de quadriciclo porque o negócio é tão surreal é tão bruto é tão desproporcional que mesmo uma pessoa mais experiente ela tem um medo que foi exatamente como eu estava então eu comecei a pegar o ponto do quadriciclo depois que eu fui fazendo as curvas acelerar ele sair de lado e assim por diante então eu comecei a sentir o quadriciclo para ver até onde eu poderia ir uma experiência que eu tive aí que vocês viram na live passada foi sobre segurança eu capotei com o meu quadriciclo e pura pura inocência minha eu saí da lama entrei no asfalto e desacelerei tirei a mão do acelerador então o quadriciclo Canan ele tem um freio de motor muito brusco quando eu tirei a mão do acelerador automaticamente ele sentou quando ele sentou o pneu deixou de girar quando ele girou ele rodou tombou então quem não viu a explicação tem a live passada está no youtube inclusive a live que eu estou gravando no instagram que eu vou postar no youtube também mais para frente mas é diferente eu tive que reaprender a andar do quadriciclo porque de fato é uma máquina bruta a arquitetura é um pouco diferente você tem a parte de suspensão o próprio mecanismo de transmissão é um automático com CVT o outro é manual a potência o wheelbase que a distância entre rodas é diferente o peso é diferente a parte do guidão que é elétrico é o que você falou é um reaprendizado é cara o Samaclay está mandando aí a pergunta para comentar sobre a agitabilidade dele cara é muito o seguinte o Samaclay é o seguinte ele tem muito como a suspensão é muito boa é um quadriciclo de competição então ele compensa muito o que você tem que fazer no Honda por exemplo com jogo de corpo ele compensa o Canan compensa na suspensão então você não precisa fazer tanto jogo de corpo porém pela potência dele você acaba sendo obrigado a fazer também essa compensação de peso porque a suspensão por si só não consegue trabalhar tanto mas a suspensão e a estabilidade do quadriciclo é fora da curva é sensacional sensacional a suspensão é perfeita é um quadriciclo de competição então por ser de competição ele de fato requer uma suspensão mais trabalhada abraço aí meu amigo Rafael da Vox Gráfico tamo junto os gráficos de quadriciclos e motos envia para todo o Brasil tamo junto bom vamos para mais um aí Catani essa vai para a turva isso Catani vamos lá quais os EPIs mínimos recomendados para realizar uma trilha e quando e quanto na verdade se gasta em média para adquiri-los quem mandou isso aí foi Dr.Pelo no Instagram rapaz falando de equipamento de segurança é o check em branco né Bruno você tem equipamentos aí bons de de entrada tem equipamentos não tão bons também e tem os top top né você pega essas marcas consagradas você pega um foco né um negócio mais né capacete da GV você pega por exemplo tem coisas muito muito tops importadas e tudo mais né que às vezes acabam com cotação em dólar e tudo mais e o preço fica um absurdo equipamento básico eu acho que a gente já fez uma live inteira né na semana passada falando de segurança então eu eu aconselho dar uma quem perguntou você falou como é que chama a pessoa é do torpelo do torpelo é um instagram comercial legal dá uma olhada naquela live mas a grosso modo né pra resumir e a gente conseguir responder mais perguntas capacete acho que esse é o básico bota uma calça camisa de UV colete bolsa de hidratação né se der e luva né e luva passada sabe o que eu tô dizendo o colete que salvou minha vida é um colete ASW que eu tenho eu comprei ele em 2009 quando eu tinha minha primeira moto de trilha tornado foi quando eu comecei a fazer trilha então o colete tem 10 anos de uso o colete e eu tenho até hoje então o equipamento ele é caro ele não é barato você vai gastar em média de 2 mil a 3 mil reais pra você comprar equipamentos bons quando eu digo equipamento bom é equipamento que vai proteger a tua vida né então equipamento de segurança ele não tá ali pra fazer graça pra você sair bonito na foto pra dizer que tá todo equipado não ele tá ali pra salvar a tua vida assim como salvou a minha vida né então 3 mil reais 12 mil reais pode ser muita coisa pra muita gente é pra mim também né porém é 3 mil reais que a minha a minha vida não tem preço né então às vezes eu posso comprar um equipamento sim outra coisa dura muito porque a prova disso é meu colete que eu comprei desde 2009 e tá comigo até hoje né então logicamente se você cuidar do seu equipamento se você lavar se você mantê-lo sempre organizado não tem problema então resumindo luva capacete camisa calça bota e meião no mínimo no mínimo aí o pessoal usa cotoveleira joelheira também né é muito bom e o preço fica em torno aí de 2 mil a 3 mil reais equipamentos bons capacete por exemplo eu só utilizo BF capacete hoje de renome no Brasil muito bom de sinal capacete BF você sabe que uma vez eu caí eu tava com com moto não tava de moto de rua né esportiva e eu tive uma queda boa mas eu tava com BF inclusive é fantástico muito bom uma coisa Bruno que eu queria chamar a atenção aí talvez fica com mais uma dica aí é procurar produtos que tem o selo do Inmetro tá eu acho que isso é importante tem muita gente eu sei que tem muita gente que compra e não tem tanto acesso ou quer fazer uma outra economia e tudo mais acaba comprando alguma coisa em sites chineses e tal e não se dá conta que às vezes é falsificado né você fala pô tá desconfie se o preço tá muito barato porque não 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 tem almoço grátis né Bruno não tem um custo pra fazer e tudo mais perfeito o selo do Inmetro você viu o selo do Inmetro lá tenha certeza que ele foi testado e que atende as normas ele vai estar seguro eu acho que esse é um ponto uma dica bacana tá na show de bola tem tem mais uma pergunta aqui do doutor Pelo que eu vou juntar essa pergunta do doutor Pelo com uma pergunta de Jonathan da Silva eu confesso que eu morri de rir com essa pergunta de Jonathan então o doutor Pelo né que fez essa pergunta anterior dos EPIs ele perguntou quais as dicas que você dá para os trilheiros iniciantes e na sequência tem uma pergunta hilária eu confesso que eu morri de rir como faço pra deixar de ser roia meu amigo como faço pra deixar de ser roia cara é o seguinte Jonathan Jonathan cara muito bom a tua pergunta fantástica fantástica muito bom muito obrigado por essa pergunta cara é o seguinte o termo pra quem não sabe o termo roia é é aquele cara que tá no meio da trilha vive dando problema vive caindo é capotando sofrendo acidente atolando atrasa atrasa a trilha é o famoso atrasa a trilha né e na verdade o que foi que eu fiz antes de começar a fazer trilha o que era bicho eu escavaquei 100% dos vídeos no youtube e isso aí foi um grande motivo inclusive de eu criar o canal né então eu criei o canal por causa disso porque não existia conteúdo de quadriciclo então o que é que eu fazia especificamente respondendo aí pra deixar de ser roia né então eu não queria ser um roia entrando na trilha então eu comecei a observar as pessoas fazendo trilha como é que a turma entrava na curva como é que a turma saia de uma curva como é que a turma subia num subidão valente como é que a turma descia como é que a turma passava num obstáculo até mesmo como é que a turma capotava pra poder aprender a não capotar então o que é que eu fazia eu via o vídeo eu via o vídeo da turma capotando ou sofrendo um acidente eu parava o vídeo voltava e começava a analisar por que ele sofreu aquele acidente então aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais de contrapeso você vai entrar numa curva você tem que entrar com contrapeso a favor da curva num aclive numa subidona você não pode sentar no quadriciclo você tem que jogar o corpo pra frente né então assim por diante então esse tipo de coisa fez com que eu aprendesse a pilotar mais quadriciclo e evitar que me acidentasse então foi de fato um dos grandes motivos de eu criar o canal porque não existia conteúdos específicos sobre isso e também sobre manutenção de quadriciclo e assim por diante então pra você deixar de ser roia meu amigo comece a ver vídeo comece a ver vídeo comece a ver como a turma pilota comece a ver os roias que tem no youtube e veja o que é que eles estão fazendo pra você não fazer igual e também eu sugiro que vocês vejam o acervo de vídeos da turma do quadriciclo no canal da turma do quadriciclo no youtube que tem muita coisa boa tem vídeos de técnicas de pilotagem tem vídeos tem playlists só de tutoriais tem playlists só de trilha tem playlists só de dicas de quadriciclo então tem tudo no próprio canal da turma do quadriciclo você deixa de ser roia não é isso? assim como eu fui roia há muito tempo atrás hoje eu não sou graças a Deus pelo menos eu acho que não sou né então você também que se considera um roia vá lá meu amigo assista todos os vídeos que certamente você vai sair topado beleza? Catânio alguma consideração? cara eu acho que é o seguinte é a gente tá falando de roia e tudo mais eu acho que a primeira coisa é o seguinte tudo tem que ser gradativo tem que ser gradual até quando você tá avaliando um carro quando você tá numa pista quando você tá fazendo um rally quando você tá com uma máquina nova tem que ser gradual medida que você vai passando você vai ganhando confiança e vai aumentando um pouco a régua a primeira coisa é ser gradual né eu acho que isso é é fundamental outra coisa como você falou perfeita a sua colocação cara é as pessoas mais experientes né elas tendem tem muito companheirismo né quando você vai fazer uma trilha você vai sair com o pessoal o pessoal é bem solícito escute as dicas passe o conhecimento né e as pessoas mais experientes né elas passam pra você o o o quais são os macetes principais eles adiantam essa sua curva de aprendizado né você tem vídeos eu tenho uma série de dicas postadas no nosso canal da Quad Mud Performance eu procuro dar realmente esses macetes que é difícil você achar quando a gente faz um workshop e tudo mais esse é um ponto que eu acho que é bem bacana você tentar acelerar essa curva de aprendizado e sendo bem franco pra você a gente vai começar a trilha e vai acabar todo mundo saiba seu limite não tá seguro não tem problema vá no seu ritmo o pessoal vai te esperar entendeu eu acho que é por aí eu tenho dois exemplos pra dar no grupo da turma do Quadriciclo que inclusive eles estão na live nesse momento é vendo é o meu amigo Derico do Martelinho de Ouro o Setúbal que eu comentei logo no início da live ele em uma das trilhas que tava comigo eu notei no vídeo que ele tava sentando muito atrás do Quadriciclo sentando atrás mesmo e eu conversei com ele e eu dei uma sugestão pra ele logicamente de ele sentar na frente e encostar as duas pernas no tanque do Quadriciclo e no final da trilha ele veio me relatar veio agradecer e me relatar que até a coluna dele parou de doer que antes doía e com a nova postura e sentado literalmente em cima do Quadriciclo com as duas pernas encostadas no tanque ele conseguiu pilotar muito mais fácil e a outra é meu amigo Stanley que tá aí na live também um abraço meu amigo Stanley de Cachoeirinha também cara tem vários vídeos dele aí no canal da turma do Quadriciclo que ele quando não dá pra ele cara ele simplesmente sabe estudar não vou aqui ele não faz as estripulinhas que a gente costuma fazer então ele sabe o limite dele então meu amigo Stanley parabéns também essa atitude aí que você toma eu tava vendo um vídeo inclusive nessa semana agora do do Lagoa dos Gatos sensacional o vídeo por sinal e foi exatamente isso ele chegou um aumento que ele simplesmente desceu do Quadriciclo empurrou o Quadriciclo com a mão no obstáculo lá e passou igual a todo mundo então isso é perfeito o cara tem que entender tem que conhecer o limite dele beleza? vamos pra frente bora vamos lá é o o o o o o precisa ver quando a gente vai comprar um Quadriciclo usado Brunão eu vou falar em poucas palavras ou poucos argumentos o que eu acho que tem que ser feito e que eu já fiz várias vezes eu acho que o primeiro ponto quando a gente for comprar um bem usado qualquer bem quer seja Quadriciclo quer seja moto ou qualquer outra coisa até nosso carro é você checar inicialmente a integridade né desse bem desse veículo que você tá comprando começa pela parte estrutural pelo chassis né você pega pega as o toda a parte do quadro do Quadriciclo vê se ele tá bem alinhado se ele não tem nenhuma solda né ou algum resquice de que eventualmente já sofreu algum um dano pesado já caiu de vários lugares e tudo mais eu acho começando pela estrutura né a gente partindo aí pro lado de powertrain né ver o que que esse Quadriciclo tem algum vazamento eventualmente vazando óleo o motor tá funcionando da forma correta não tá no tempo correto não tá esfumaçando não tá não tem dar uma volta se possível com o Quadriciclo você não tá dando nenhum estalo checar a parte de enrolamento das juntas ver se não tem uma folga excessiva que possa né de te mostrar ou te dar uma pista de que o Quadriciclo sofreu bastante eu acho que isso é um ponto legal um ponto fundamental também se você tiver oportunidade de conversar com o ex-dono do Quadriciclo conversar fala pô mas qual que é a frequência que você faz da manutenção posso ver os registros eu por exemplo eu sou um cara talvez fora da coisa eu sou um cara meio chato todas as manutenções eu tenho um diário de bordo do Quadriciclo eu faço eu faço eu faço então assim é o meu controle e eu acho que isso o próximo que for pegar ele vai ter todo o histórico do Quadriciclo então assim é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque não é todo dia que a gente compra um Quadriciclo um carro, uma moto ou qualquer outro bem eu acho que esses são os pontos fundamentais que tem que ser checado além disso que você comentou acho que tem um ponto no meu ponto de vista que é antes de tudo isso que foi comentado é, você vai comprar um Quadriciclo usado a primeira pergunta que você tem que fazer tem documento? tem documento assim se o Quadriciclo não tiver documento meu amigo ele pode ser zero o cara pode estar lidando ele um Quadriciclo de 30 mil reais pode estar lidando por 10 não compre tem muito Quadriciclo Pokémon aí Quadriciclo Pokémon pra quem não sabe é aquele Quadriciclo que a turma ela literalmente dá golpe a turma compra parcelado na concessionária ela não paga ele paga só a primeira parcela vai lá paga mil reais da primeira parcela e vende o Quadriciclo por 30 mil ganha 29 mil e nota fiscal já era meu amigo o Quadriciclo se a polícia pegar busca e apreensão já era tu perdeu 30 mil reais bom ponto bom ponto a primeira a primeira coisa que tem que ser feita o Quadriciclo pode estar zero zero tem nota fiscal não tchau ou até tem nota fiscal você que está me vendendo é o titular da nota não quem é o titular da nota você conhece conheço tem contrato de compra e venda do titular da nota fiscal pra você não não compre não compre porque você pode estar comprando uma bucha da grande então você que às vezes sua aí pra poder juntar um dinheiro pra comprar realizar um sonho comprar um Quadriciclo como é sonho de muita gente que me relata no canal então às vezes você pode estar levando um golpe então muito cuidado quando você for comprar um Quadriciclo ele pode estar extra 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 não tem documento mas pule fora fácil comprar ou vender né Bruno o contrato de compra e venda pra vender também perfeitamente se você comprar um Quadriciclo tá no seu nome você vendeu pra outra pessoa é você tem que selar esse acordo porque perfeitamente pode acontecer alguma coisa pra atropelar uma pessoa era isso que eu ia dizer entendeu era isso que eu ia dizer você tem que se precaver perante a lei que né você tá passando bem a partir daquele momento você não é mais o responsável perfeitamente aí o que acontece o bom então no meu ponto de vista a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o documento na sequência fazer todas as considerações que o Catani fez aí acho que é muito interessante é uma pergunta aí a gente tá chegando já a 47 minutos de live no total são uma hora 60 minutos então a gente tem 13 minutos pra poder finalizar aí eu vou eu vou pular algumas perguntas aqui infelizmente não deu pra pra fazer todas mas tem um uma pergunta se o pneu furar na trilha o que é que a gente tem que fazer? vai essa é contigo Catani essa é contigo vamos lá então eu sei muito bem o que tem que fazer mas logicamente você é bem mais esperento do que eu então afundo o pé vamos lá Bruno é o isso de um pneu furar numa trilha acontece e acontece bastante eu costumo estar sempre munido de algumas ferramentas e equipamentos pra tentar amenizar essa condição primeiro tenha se dito que os pneus atuais dos quadriciclos eles tem 6 lonas tem até pneus com 8 ou 9 lonas aí então mesmo com uma condição que ele tá desinflado ainda você consegue andar com o quadriciclo já aconteceu comigo o pneu rasgou não é que o pneu entrou uma um pedaço de uma ponta alguma coisa ele rasgou eu não tinha mais como e eu rodei mais em torno de 20 25 quilômetros e concluí a trilha claro com cuidado o quadriciclo dando umas saídas e tudo mais mas o pneu ele ainda continua assim íntegro por um tempo se você tiver oportunidade um furo e tudo mais eu acho macarrão né colocar o macarrão tirar primeiro o que tá lá colocar o macarrão inflar o pneu se possível eu ando com aquelas vacinas spray o meu amigo Paulinho aí Paulinho tá especificamente tá dizendo WD-40 e fogo eu não sou tão corajoso eu já tenho meu receio mas eu já vi vídeos fantásticos desse negócio que funciona só pra só pra pra quem não sabe o quando quando o Paulinho falou aí WD-40 e fogo é o seguinte o pneu quando ele seca você não tem um compressor geralmente eu ando com compressor meus amigos andam com ferramentas pra poder macarrão eu levo macarrão né eu levo macarrão pra trilha meu amigo Mauro meu amigo Mauro é do que fazendo trilha comigo o pneu dele furou rasgou na verdade e a gente precisou colocar cinco macarrões cinco porque ele rasgou ele não furou ele rasgou a gente colocou cinco macarrões meu amigo cinco impressionantes pra poder resolver então falando aí de WD-40 e fogo o que acontece quando o pneu seca ele descola do aro da jante então o pessoal bota WD-40 ou White Lobe qualquer coisa dessa que deixa de ser um gás inflamável pega um inflamável pega um isqueiro e acende então quando acende ele dá aquela explosão um deslocamento de ar muito violento então a pressão do deslocamento de ar faz com que o pneu ele encoste novamente no aro no na jante e o pneu encha e possa tirar do prego pra poder te levar em algum algum borracheiro assim por diante então WD-40 e fogo meu amigo Paulinho pra quem não conhecia é isso aí meu amigo Bruno meu amigo Bruno aí tá dizendo pra eu fazer um vídeo tu é doido meu amigo tu é quero isso não eu ando com um compreçozinho com macarrão a verdade é que na hora que você tá na mão o que falarem você faz a gente sabe que originalmente você tá assim às vezes você precisa continuar a trilha mas tente ir de uma forma de um ritmo mais moderado se você não conseguir reparar se você tiver uma região mais plana ou tiver uma viela do lado alguma coisa tente ir mais de uma forma mais tranquila e primeiro borracheiro se não tiver essa questão do WD você sabe que esses pneus exclusivamente off-road eles tem uma pressão máxima de inflar também pra ele dar aquele estouro que ele gruda no ar perfeito então tem que tomar cuidado com isso também você fazer com o WD você não sabe qual vai ser o pico de estouro também particularmente não tenho muita experiência pra falar estou chamando atenção porque ele tem uma pressão mínima de trabalho e tem uma pressão máxima também mas na hora do prego o que der pra fazer lembrando que essa pergunta foi enviada pelo meu amigo comandante Hamilton que está inclusive vendo a live agora meu amigo comandante grande abraço sentindo sua falta na trilha vai cuidar da sua filhinha que logo logo a gente está junto de novo com fé em Deus estamos juntos meu amigo comandante Hamilton desenrolado tem um XMR topado bom pra finalizar acho que é uma pergunta bem polêmica que talvez requer uma live específica pra isso é uma pergunta de Jonathan da Silva ele fez uma pergunta muito simples qual a maneira correta de pilotar na Duna só tem pergunta fácil rapaz senta que agora a história vai começar cara essa pergunta aí acho que ela vale uma live eu fiz uma a minha edição se eu não me engano foi de fevereiro do mais do meu artigo eu falei especificamente sobre Duna no Instagram tem inclusive a reportagem deixa eu tentar dar uma sumarizada aqui algumas palavras essa vai demorar então eu não vou conseguir cobrir ela estou vendo que faltam 6, 7 minutos bom primeiro andando em praias e tudo mais tomar cuidado com a questão ambiental sempre andar em dunas e tudo mais que é autorizado que você pode andar e tudo mais quando você está em areia tem diferentes granularidades de areia ou é mais fofa ou é menos fofo e tudo mais você vai solicitar bastante do seu sistema então sempre tomar cuidado com aquela questão de cool down de resfriamento do seu sistema de tempo em tempo você vai estar trabalhando sempre em alta velocidade você vai notar que a ventoinha entra toda hora então tomar cuidado com isso eu costumo estar sempre quando eu entro em areia está com a temperatura de arrefecimento no display do quadriciclo para estar sempre monitorando isso é um costume que eu tenho o quadriciclo é um veículo com pneu de alta flutuação então o quadriciclo ele passa tranquilo em areia é impressionante você ver como o quadriciclo consegue distribuir o peso e passar tranquilo em areia em dunas e tudo mais uma das dicas também eu acho que a gente tem que dar o comportamento dinâmico do quadriciclo em areia ele sempre é retardado você tem os escorregamentos do pneu então sempre se antecipar nas manobras para você fazer a trajetória correta que você quer fazer freio não frear 100% e cavar e tudo mais moderadamente agora vamos tentar responder propriamente a parte de duma então um ponto que eu quero chamar atenção depois que é a parte de você atolar na duma isso eu acho que é um dos pontos mais críticos que tem falas também só rapidinho fala também parou no meio da duna o que é que tem que fazer a gente tem agora 5 minutos para poder encerrar a live vamos lá que vai desligar sozinho vamos lá primeiro eu respondi uma pergunta rapidinho que falaram se o CVT é bom para a duna ou não é os canans vão incluir cara o CVT leva vantagem na duna principalmente porque na hora que você vai fazer a troca de marcha com os quadriciclos de transição manual ele dá aquela cavada você tem a perda momentânea de torque na hora que o torque volta que o pneu ele entra com a pressão toda com o torque todo você dá aquela cavada e é justamente o momento que você precisa para completar a sua pois é então garante que você está com 4x4 garanta uma marcha boa que você está bem engatado que você tenha uma sobra de torque porque você vai começar a duna eu recentemente estava em Jericoaquara tem umas dunas lá do tamanho de prédio entendeu você tem que garantir torque lá em cima porque você vai começar bem só que você tem a subida inteira ainda e à medida que você vai subir você vai perdendo a tua janela de torque então você tem que estar numa marcha ideal que você consiga ir até lá em cima esse é um ponto super importante e uma coisa de segurança ainda que a gente está enfatizando bastante você conseguiu subir a duna continue não pare em cima da duna porque quem está vindo não está te vendo lá em cima logo que você subiu continue saia do ângulo de saída da duna porque a pessoa que sobe não te vê lá essa é uma dica também boa dica bem bacana não para no fim da duna e após chegar no final que você está na eminência da duna de voltar para o plano tire o dedo do acelerador porque a sua tendência é o quadriciclo subir à frente é você continuar essa trajetória vetorial que você está fazendo e subir e aí o ponto que tem que tomar cuidado Bruno esse realmente você subiu a duna calculou errado não conseguiu subir o quadriciclo não vai mais para cima para usa os freios estabiliza o quadriciclo estabiliza reserva um tempo dá uma olhada nos seus arredores vê se não tem nenhum troco não tem nada pensa exatamente como que você vai sair analisa tudo a situação não tenha pressa desça de ré não manobra o quadriciclo você vai manobrar o quadriciclo muito provavelmente ele vai virar então você vai descer de ré perpendicularmente à base da duna e você vai seguir a dica é o que? você alinha as duas rodas devagarinho você vai descendo segue o rastro que você usou para subir que você está subindo na vertical também na perpendicular devagarinho você vai descendo e aí você tenta de novo eu acho que essa dica é super importante show de bola para finalizar acho que uma dica também para o meu amigo Jonathan da Silva que mandou a dica do Royer que falou do Royer então a galera Roy que vai andar na duna pelo amor de Deus quando for andar na duna preste atenção nas dunas que acabam repetidamente então bicho sempre ande no rastro de alguém sempre ande no rastro de alguém nunca vá sozinho andar na duna e outra coisa muita atenção com a calibragem do pneu se você estiver com o pneu muito cheio você não vai sair do canto numa duna você tem que estar com o pneu baixo com a calibragem baixa em média 4 libras para se andar em duna 4, 5 no máximo 5 libras porque senão você não vai sair do canto você vai viver atolando então muita atenção com isso aí é importante você fez um ponto muito bom tem muito obstáculo oculto na duna você está olhando a duna você está vendo lá na frente só que no meio tem buracos tem depressão é verdade você não vê e quando você está muito rápido você não consegue frear isso tem que tomar muito cuidado bom infelizmente a gente está encerrando aqui a live muito obrigado a todo mundo que assistiu obrigado a todos os comentários que surgiram aí muito obrigado Catani por estar junto conosco aqui fazendo essa live topada todo mundo aí comentando muito obrigado a galera que esteve junto conosco o pessoal que mandou as perguntas aí também show de bola muito obrigado a gente vai fazer mais lives como essa aí para que a gente possa responder e escutar também os seguidores da turma do quadriciclo e do quadro de muito performance estamos juntos Catani vamos embora obrigado 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 pessoal por estar com a gente aí compartilhando sumando para o offload estamos sempre juntos um abraço para todo mundo boa noite pessoal vamos nessa sempre com segurança muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui estamos juntos turma do quadriciclo e quadro de muito performance trazendo conteúdo de excelência para vocês e também com a contribuição de vocês fazendo com que outras pessoas possam ter um pouco mais de conhecimento estamos juntos valeu é top tchau valeu tchau 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 tchau